Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que é que você não vai falar com ele? Eu não quero falar com ele. Tudo bem? Te amo. Tamo junto. Beleza? Tô contigo, não vim, tá contigo, tá todo mundo contigo aqui, todo mundo teu amigo. Não quero você com carinha bolada, não. Se ficar bolada, eu vou ficar bolado junto. Permete, linda? Tá? Eu amei estar no meio dos homens, eu achei incrível. Podem brigar mais comigo, gente, porque agora eu tô fechada com os meninos.